Já Tá vendo? Caminhar também É ser solidário É ter empatia Nossa amiga é Misa Dando uma forcinha aí pra Tânia Tem esse lado também Andarilho, caminhante Peregrino É um solidário com o outro Estamos subindo um ladeirão Hoje Depois vai ter uma descisa também bem puxada O grupo praticamente saiu junto hoje Quem anda mais rápido já tá na frente E nós estamos aqui Como rapatrilha O dia, mais uma vez Maravilhoso Um céu azul Uma temperatura De ar-condicionado natural A gente tá aqui no caminho de Caravage De repente Repara com um casalzinho Tirando Pinhão aqui Com uma vara É uma senhora vara, né? Que legal E aí tá todo mundo botando O pinhão no saco A cestinha aqui, ó Olha, quem caminha na natureza Vê essas coisas, né? Tá vendo? Coisa bem regional Tudo bem, senhora? Tudo bem, senhor? Ai, que maravilha Tô filmando vocês aqui, viu? Pode, né? Filmar Se autoriza eu filmar Como é o nome da senhora? Marina Dona Marina E o nome dele? Inácio Seu Inácio Olha lá, seu Inácio Com uma vara enorme, cara Aí vai lá em cima Na Araquária É a Araucária Já falando errado Olha lá, tem uma bem lá no meio E aí, como é que chama quando cai no chão? Aqui, aqui a senhora É uma pinha isso aí? Uma pinha, a bocha Bocha? A bocha A bocha Aqui, senhora Vem aqui Como é que pronuncia mesmo? Bocha Bocha Que cai no chão É E dentro tá cheio de pinhão, né? Pinhão É Então ele tá lá Olha lá Com a vara tentando tirar uma Bocha 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 Que legal Olha que legal E o céu lindo Eita, olha a vara É, às vezes cai, hein? A gente não tem força pra ele Ah, eu tô comendo pinhão todos os dias Porque na minha terra, na Santa Paraíba Lá não tem essas coisas não, viu? Não tem essa vegetação que a senhora tem aqui, não Tem outro tipo de vegetação Ai, nós aqui também fizemos Ali também tem uma, pai Ah, nós pegamos Fizemos na chapa Olha a Marisa aí Ai, que legal Olha aí, tá vendo? Tirei daqui o céu, tá? Não, pode pegar lá pra vocês comerem Ah, é? Sim, pode pegar aí Obrigada Gratidão, minha senhora Gratidão Por ter permitido Eita Caiu um agora Meu Deus Eu não peguei na hora que cai Olha que pena Passei tanto tempo aqui filmando E não peguei Só ouvi o barulho É um barulhão grande Imagina se isso aí cai na cabeça Nossa, mata não Mata sim, né? Mata sim, né? Não pegue na hora que cai Ah Olha, olha Pera aí, os paus, os paus Os paus E o cajado Obrigada Igreja de São Paulo Oh, que estrada tão bonita Estamos no caminho de Caravaggio E todo o caminho tem essa surpresa Né? E essa coisa da solidariedade Olha que lindo Como é o nome da senhora? Meu nome é Ana Silvestre Vidor Ana Silvestre Vidor Você é minha xaráia Eu sou a Ana Cleide Muito prazer Estou vindo lá da Paraíba Certo? Sou uma sertaneja Como é teu nome? É Giovana Giovana Então, olha que coisa linda Ela viu a gente Vindo na estrada E aí Lá da cerca Ela gritou e disse assim Pera aí um momentinho No final da rua Que eu vou dar uns biscoitos De presente pra vocês Olha que coisa linda Isso são os caminhos Que proporciona pra gente, né? E aí o Caravaggio Tá trazendo Muita surpresa pra gente Quer dizer Vocês moram na região linda Uma vegetação bem diferente Da do Nordeste, né? E essa é a riqueza do Brasil, né? Essa coisa do Brasil ser amplo Então favorece A gente ter essa riqueza Gratidão Ana, minha xará Gratidão E olha que moça linda Então Isso aqui Eu tô pedindo A anuência de vocês Pra colocar no canal do Youtube Deusas e varões Pé no chão Vou colocar esse vídeo Tá certo? Pode? E aí Gente Vem pegar os biscoitos aqui Olha que legal É o biscoitinho de De laranja Caseiro Eita Biscoito de laranja caseiro Gente Que espetáculo Muito bom Aí é Alguinha recebendo aí Pelo grupo Ela foi agente de viagem Ah é, minha Deus Eu sou guia de turismo E também agente de viagem E é a gente que coordena Essas caminhadas Tá? Nada é por acaso Isso Nada é por acaso Né? Então você anota aí Meu WhatsApp Qualquer coisa Eu tô às ordens de uma pessoa E anote aí O nome do canal Gratidão Ana Minha xará Olha que espetáculo Abacate Que é uma fruta deliciosa O senhorzinho aqui Tirando abacate Pra colocar dentro do saco Olha aí O João mostrando Pra gente Comer depois Abacate Que coisa linda Que coisa boa Como é o nome do senhor moço? Seu Otacílio Olha aí Ele tem uma varinha E aí O João vai Pega com a mão E põe dentro do saquinho Aí pra gente Gratidão Seu Otacílio O grupo Deusas e Varões Agradece esse saco De abacate Coisas do caminho De Caravajo O Rio Que faz a debida Do município De Caxias E Nova Petrópolis Tchau Tchau